Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, aqui galera, estamos eu, meu personagem, com cara de palhaço aqui, a gente é o It, eu sou o It, a coisa, eu mato mesmo. E esse daqui é o Papai Noel Boladão, que tá do meu lado aqui, no caso é o nosso amigo Camargo, galera. Link do canal dele na descrição, Papai Noel Boladão, olha lá. Fala aí, Metralha, fala galera. Tamo junto aí, por que Papai Noel Boladão? Dá uma olhada nessa barba dele, cara. Olha só. Barba esposa aqui, filho. É, filho, e é o Papai Noel quando começou a querer entregar presente, que ele tava meio cabreiro. Não, peraí, agora vai ficar mais bonito ainda, quer ver, ó. Olha lá. Olha aí, cabeludo. Papai Noel, barbodão, cabeludo, parece aqueles caras meio violentos, mas tamo aí, ó. Vocês estão parecendo aqueles caras da Al-Qaeda lá, vai... Daqui a pouco começa a gritar. Sei lá, cara. Alá, rock, barra. É, então vamos lá, galera. Hoje a gente vai fazer uma chocadeira neste local aqui, por quê? O Camargo falou que a gente precisa de uma chocadeira. Sim. Pra tá chocando o ovo. Nossa, legal, Metralha. É sério? É sério que você vai chocar o ovo? Fazer uma chocadeira pra chocar o ovo? Não, eu pensei que ia fazer um churrasco com a chocadeira. Não, é. Mas vamos lá. Então vamos lá, vamos lá, deixa eu ver aqui. Cara, não liga pros textos ali no chat ali não, tá ligado? É, a turma tá um frenético aqui. É, porque é o seguinte, galera. A turma tá reclamando que o server tem que ser como os players querem, que não sei o que e tal. Mas sim, até agora nada de doação, cara. Sim, sim, exatamente. A conta do Paypal lá apareceu alguma coisa, Camargo? Nada. Tá zerado, né? Dá até dó, né? Então, e outra que não é sempre que uma coisa boa, tipo, tá uma coisa boa pra um, vai tá boa pra outro também. Então não tem como a gente fazer, tipo, a vontade de um, uma pessoa. Tem que ser uma coisa que seja boa pra todos, não é assim. E também tá tão bom o server que hoje, hoje que dia aqui, ó. Hoje é segunda-feira e estamos com 32 players logados no server. Quer dizer, tá no limite, tá no limite, não tem como logar. Se eu for logar o Camargo, a gente tem que derrubar o server. Se eu sair e tiver lotado, fio, sinto muito. Eu vou lá, dar um restart, porque eu e o Camargo somos os principais pra tá entrando. Porque a gente tem a gravação, tem o canal. Então se a gente for entrar, a gente precisa tá entrando. Então a gente dá um restart no server pra gente poder ter vaga. Sim. A gente tá usando o código de admin, ô Camargo? Não. Não, nada. Nada, 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 nada. Vocês podem ver, eu vou falar um oi aqui, não vai aparecer estrelinha, tá? Isso daí foi um sistema. Eu vou mostrar aqui também, ó. Vou colocar aqui, salve na gravação aqui. É. Isso aí. Mandar eles dar um salve na gravação aqui. Gravação. Cara, nossa, tô tão difícil aqui, tá? A gente tem servidor, não é porque a gente, o servidor da gente alugou, que a gente vai ficar fazendo esse negócio de admin e tal. A gente quer jogar como vocês. Não é abusando, não é fazer nada. É, só que o pessoal, eles querem que sejam do jeito deles. É, então. Só que não é assim, galera, gente, tá? Exatamente. Olha lá, os salves lá, a galera mandando salve. Bernardo, olha lá, o Lucas, galera, aí, 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 começou. Salve, salve, aí, aí sim, hein? Aí sim. Olha lá, tudo no vídeo. Vou colocar aqui, galera, tudo no vídeo. E, essa daqui é a série iniciantes, galera. A gente vai dar continuidade aqui, ó. A gente vai dar continuidade aqui, então. Vamos lá. Então, lembrando, galera, aí, pra quem agora tá vendo esse vídeo, de quem quiser doar, né, o link vai tá na descrição do canal, tanto o meu quanto o do Metralha, aí. Ajuda aí, galera. É bom pra manter o servidor. Vai tá um servidor aí, vocês estão vendo que tá lotado aí. Então, vai ter bastante diversão aí, mas, como o Metralha disse, é difícil de manter. Então, quem quiser ajudar, o link tá aí na descrição do vídeo. Ah, tá. E mais uma coisa que eu e o Camargo combinamos, é o seguinte. Se, porventura, ninguém ajudar, não tiver doações, a gente vai colocar uma senha do servidor. E só vai entrar o pessoal que contribuir. Ah, mas e as pessoas que contribuírem? Qual vai ser o benefício? Benefício de poder entrar e jogar. Porque eu acho que... E quem sabe participar de algum vídeo nosso. Sim, com certeza. Aí, o mais importante é participar aqui dos vídeos e tal. Aí, a gente consegue pôr um pouco mais de regras no servidor, né? Mas, assim, por enquanto, a gente liberou até o primeiro PVP. A hora que tiver o primeiro PVP, a gente vai ver. Se ninguém doou, a gente trava o servidor. Ah, mas, Metralha, se ninguém ajudar, vai ficar só você e o Camargo. Aí, a gente começa a convidar amigos nossos que são amigos mesmo. Que, quando eu digo amigos, pessoas que a gente tem conhecimento, né? Então, aí, a gente começa a convidar um ou outro, né? Para ter um pouquinho mais de graça. Mas, vamos lá. Bora lá, então. Vai, começa o C aí, que eu... Ó, eu vou começar a colocar aqui e você termina colocando o resto. É, beleza. No caso, aqui, galera, para fazer essa chocadeira, vou dar créditos aí ao meu amigo Nelson aí, que é o que me ensinaram a fazer essa chocadeira. Então, vocês vão colocar um ar-condicionado aqui. Não importa o lado, galera. Nesse tipo... Ó, já ligou. Caramba. Nesse tipo de chocadeira, não importa o lado do ar-condicionado. Ai, ai, que gostoso. Ai, que gostosinho. Meu Deus. Eita, rapaz. Eita, viada. Aí, ó. Estou refrescando aqui o borão. O botão. Aí, ó. Ó, galera. Vou até tirar um negócio aqui, ó. Olha aqui, ó. Como é que refresca o botão. Você vem aqui, ó. Encosta aqui. Aí, ó. Está vendo o arzinho gelado no popote? Então, está bem aqui, ó. Aí, gostoso, cara. Meu Deus do céu. Deixa eu sair daqui, ó. Continua, continua. Vai. Fica à vontade. Ok. Vou colocar mais um aqui, ó. Mais um aqui. Não importa o lado do... Não, não importa. Desse arzinho aí? Não. Aí, aqui já tem quatro. Aí, agora a gente só vai colocando... Aqui. Para cá, sim. É, deixa eu subir aqui que eu acho que é melhor. Deixa eu tirar essa arma aqui da mão que está atrapalhando. Aqui. Aí, vai fazer um U. Não, não. É assim mesmo. Vai fazer um U. Vai colocar tudo... Não, é tudo emparelhado. Um do lado do outro. Coloca. Sim. Aí, agora é você, Matal. Você vai colocando... É, um do lado do outro. Vai ter que ter... É... Três fileiras de quatro aí. Vixe. É, três fileiras de quatro, né, meu Deus? Negócio aí. É, não subiu bem essa frase, né? É, uma fileira assim, tudo bem. Mais duas, assim. Vixe aqui. Tá, vai agora a minha vez. Aí, ó. Vamos lá. É aqui, ó. É nesse arzinho aqui, ó. Bem aqui, ó. É verdade. Aqui, ó. Olha aí. Ah, que beleza. Rapaz. Que delícia, cara. Que delícia, cara. Ah. Ó. E aí? Você é louco, velho? Não, aí ficou feio. Onde é que eu fui ali? Deixa aqui. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver aqui, galera. Então, a gente está terminando aqui, ó. Vou colocar aqui quatro fileiras de quatro. Todo mundo de quatro. Pronto. Mais um. Isso aí. Mas eu quero saber, depois a gente vai fazer o teste, né? Que eu quero saber como é que vai funcionar isso aí. Vai, sim. Essa aqui é a primeira vez que eu vejo nesse formato. Aham. Pronto. Isso aí. Agora, eu esqueci de fazer... É um barulho desgramado, se ele está condicionado. Eu não estou nem ouvindo o barulho deles, porque eu estou só ouvindo aqui no Discord, galera. Ah, mais uma coisa. O link do Discord para vocês entrarem aí, para estar conversando, batendo papo, conhecendo amigos, está na descrição, basta vocês clicar na descrição, link na Discord dos metralheiros, galera. Basta entrar aí e fazer participação aí do nosso clã. Eu vou pegar um pouquinho de metal aqui da Forja, que faltou, né? É mesmo, galera. Eu não apresentei a nossa Forja Industrial, sim. Isso aí. O Camargo, ele fez o sisteminha aí da Forja, enquanto nós estávamos off. Como que a gente conseguiu? A gente pegou... Está vendo essa parte aqui, ó? Eu vou até correr nela aqui para vocês verem, ó. Essa fileirinha aqui, ó. A gente entrou aqui e eu coloquei uma Forja, aquelas Forja de normal, que a gente faz com couro e tal. Fizemos um monte, mas um monte mesmo. Acho que deu mais ou menos umas 10, 15 aqui. Colocamos, eu acho que 300 madeiras e completamos com metal todas elas e deixamos queimar. Fizemos esse processo durante umas 5 ou 6 vezes. Para quê? Para juntar metal para fazer a Forja. A Forja é 3.500 metais, né? É 2.500. 2.500. Então, a gente fizemos por várias vezes, etapas aí, até conseguir bastante metal. Depois que a gente conseguiu, juntamos, fizemos a Forja. Porque é o seguinte, vale a pena esse sacrifício. Vocês fazerem várias Forjas normais para estar queimando metal e depois estar fazendo a Forja. Mano, vale muito a pena. E no outro vídeo eu vou estar ensinando vocês como que faz esse sisteminha aí, se alguém tiver dúvida. Logicamente que é uma coisa bem fácil. É só fazer 15 Forjas normais, colocar 300 ou 400 madeiras e completar com metal e deixar queimando. Entendeu? Sei. E repetindo o processo, tipo assim, por várias, várias vezes. Tipo, 10, 15 vezes cada Forja. E tem alguns aparelhos, não sei como chamar isso. Enfim, que ajuda muito aqui no Ártico. Tipo, essa Forja mesmo, ela derrete muito rápido. E ela derrete bastante. Tá, agora a metralha, a gente vai fazer assim. Aqui. Aqui. Olha, deixa eu ver se vai precisar rampa. Deixa eu ver aqui. Tem rampa prendida aqui? Eu acho que não, né? É pra que a rampa? É pra gente poder subir em cima. Quer ver só? Não, mas se for só esse coisa aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Deixa eu aprender aqui de metal. Onde? Oita. Enrosquei na geladeira? Ah, sim, sim. É que daí vai ficar mais fácil pra gente subir, entendeu? É. Quer ver, ó. Uma beiradinha aí, dá pra subir mais. E a rampa fica melhor. Dá uma facilitada, né? Depois, se a gente quiser, dá pra gente completar ainda aqui, ó. Com mais três ar-condicionado. É, que daí já termina aqui, né? É, que daí fica a chocadeira perfeita. Entendi. E aí é só você deixar o ovo ali e esquecer. Não precisa ficar acendendo fogo, apagando fogo. Mas esse ovo aí, no caso, até o de dragão. Tudo. Olha isso. É. Que geralmente, quando fazem chocadeira de fogueira ou de lareira, é, muitas vezes fica, é, muito frio, muito quente. Tem que ficar controlando aí a cena. Entendi. Aí. Tá pronto. Aí é só você pegar, colocar umas paredes aqui. Opa! Deixa eu ver aqui. Eu queria passar numa portinha, não dá. É, o bagulho aqui ficou louco. Ah, o pessoal que tá assistindo o vídeo aí, galera. Vocês dão uma olhada aqui pra mim. E é o seguinte. Eu não tinha feito ainda no canal. Esse daqui pra mim é novo. O que que acontece? É, pelo que o Camargo explicou, você colocou o ovo em cima das rampas aqui? Isso aí, exatamente. E esquece, deixa. Deixa. Tá. Aí você só vai ver na hora que ele nascer. Aí sim. É, mas tem que ficar atento com isso, né? Porque quando ele estiver nascendo, você tem que... Porque senão o filhote morre, né? É, então. Vou dar uma de retardado. O Camargo, o Camargo, eu vou... Termina aí que eu vou... Eu vou dar uma volta. Então tá aqui. Tá pronto. Você tá imaginando onde é que eu vou, né? Ai, 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 ai. Metralha, guarda um pouquinho. Espera aí que eu tô indo atrás. Vem, pode vir. Fecha o portão aí que eu tô indo. Eu vou dar onde retardado, eu sou louco. Eu sou besta. Eu sou besta. Eu vou mesmo, eu vou. Mas já no escuro assim, filho? Deixa, filho. Aqui é a vida louca. Aqui é a Tio G's Life. Eu vou ver se eu consigo. Ai, meu Deus do céu. É o Demônio. É o satanás. É. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo. Corre, Beck. Bom, 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 bom. Bom, galera, eu só vou... Eu só vou dar uma olhada aqui no negócio aqui. Quero ver se... Se, se... Se, se, tá ligado, né? Se vai dar alguma coisa, né? Eu tô aqui bem no meio aqui. Ah, não vai dar certo, não. Eu tenho dois olhando pra minha cara ali. Olha, galera, você viu quando o cara é louco, né? O cara pega e sai e nem avisa pro parceiro. Fala, eu vou e pronto. Eu tô aqui. Você já tá atrás aqui? Tô, tô aqui na ravina aqui. Eu também tô aqui bem no pé dela, aqui bem no... Não, tá meio escuro. Aí eu vou aumentar aqui o gama pra galera aqui. Ixi. Eita, viado. O que foi? Eita, lasquinha. O que foi? Ah, vou falar uma coisa pra você. Tô entrando aqui na ravina. Tô vendo mais nada. O negócio... Caraca. Se você achar um ovo, aí você avisa. Ah, eu achei dragão. Dragão. Ai, meu Deus do céu. Caraca, velho. Corre, Bec. Corre, Bec. Cara, tem 200 dragões aqui. Não dá não. Não dá não. Ô, você aumentou... Ah, tá vindo. Corre, Bec. Ah, olha o bicho. Olha o bicho vindo, moleque. Você vai... Cuidado que essa bola de veneno se acertar, você morre, meu Deus do céu. Não, então. Eu já tô fugindo. Bom, você tirou os dragões de lá. Vou tentar pegar o ovo. É, tenta aí. Se você conseguir, beleza. Meu Deus do céu, Bec. Meu Deus do céu, Bec. Ai, tá vindo. O bicho tá vindo. Tem dragão aqui em cima. Nossa, o bicho tá vindo. Tá vindo que tá vindo babando, cara. Dá arrasante. Dá arrasante que você foge. Não, eu vou... Eu vou morrer. Ai. Não, não é pra pousar, não, bicho viado. Corre. Caraca, velho. Ele tá vindo, bicho. Ele tá vindo. Meu Deus do céu, Bec. Eita, tem um dragão aqui atrás. Ô, não tem nenhum ninho aqui, Bec. Não, o bicho tá vindo atrás de mim. Eu não vou levar pra base, não. Eu devia ter ligado a torreta lá, cara. Mano, mano. Você é louco, Joe. Ai, corre. Tá saindo daqui. Corre, demora. Tem uma estrutura aqui. Tem uma estrutura aqui. Eu vou prender... Não, não tem... Armadilha. Não, não, não. A armadilha tá fechada. Vixe, eu vou ver se eu consigo chamar a atenção dele. Pera aí. Ah, eu vou pegar ele. Eu vou travar ele, vou travar ele, vou travar ele. Já vi por onde sai da armadilha. Eu vou pegar esse viado. Vem pra cá, filho. Vem. Tá chamando ele? Tô. Vem aqui. Ah, é pior que os caras traem mesmo, galera. Não tem jeito. Caraca. Tá aberto o portão alimentar. Ah, tá aberto. Vamos colocar ali dentro, galera. A gente sai pelo canto. Caraca, velho. Aí, vai. Isso. Ah, eu fechei lá. Monta, cara. Eu não saiu. Ai, caraca. Vem aqui, filho. Você tá correndo atrás do cavalo. Você tá correndo atrás do portão. Vem, filho. Caraca, velho. Vem aqui. Carga o portão aí. Vem. Vamos matar ele. Vamos matar ele, vai. Vamos matar ele. Vamos tentar. Vamos lá, então, galera. Então, já que ele não... Então. Então, então. Então, então. Ah, ele tá atrás de mim agora. Eu não vou pousar aqui, porque se ele jogar o veneno em mim, eu tô perdido. Tenta ir na armadilha que eu fecho. Ah, eu vou aí. Tem outra armadilha ali. Tô indo pra armadilha. Tô indo pra armadilha. Tá, tô indo aqui. Fechei. Boa. Galera, o bagulho foi tenso. Caraca. Também metralha é tonto? Vai lá, metralha. Vai dar uma olhada lá. Vai pegar ovo sozinho, seu besta. Moleque tonto. Cuidado se ele jogar o veneno aqui. É morte, hein. Mas é macho ou fêmea essa bagaça aí? Eu tenho coisa aí? Tem, tem. Deixa eu ver aqui. Caraca. Deixa eu ver. Foi difícil isso aqui, hein. Cadê ele? Aqui. É... Aparece por causa da estrutura. Opa, apareceu. Caraca, tem alguém ligando uma matita aí, galera. Vocês ouviram? Não liguei. É uma fêmea. Lera 50. Então, dá pra deitar depois pra pegar leite aqui. Quem quiser, quem precisar. É, mas eu acho que se a gente sair daqui, ela vai desespawnar. Cuidado. Cuidado. Ó, fi, aqui é, aqui ó. É vida louca, mano. Vai, atira aí. Tira aí. Vai, vagabunda. Atira aí. Vem. Ó eu aqui. Aí, ó. Uh! É, vida louca, fi. Você é louco, tio. Aí, ó. Aí, ó. Ó, vem aqui. Atira em mim, vagabundo. Vai. Oxi, tá tomando dano. Tá louco. Ô, metadeira. Ó a vida louca aqui, ó. Ó a vida louca aqui, ó. Cadê? Ó a vida louca aqui, ó. Ó a vida louca aqui, ó. Cê é louco, tio. Vida louca, fi. Vida louca é isso aqui, ó. Ó, quer ver? Ó, ó. Nós correm pra dentro da armadilha. Quer ver? Eu peguei dentro dela. Ó, vou dar um soco nele. Oi, oi. Oi, oi. Sai. É, Fico. Não é aqui assim. E aí, tiozão? Qual é que é? Tá achando o quê, mano? Eu sou meio louco, mano. Eita, corre, Meg. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho baruto, aquele favorito. Se inscrever aí no canal do Tio Metal. E, mano, o canal do Camargo sempre na descrição, velho. Sempre. Tão junto. Espero que vocês clicarem aí na descrição e eu vou morrer, né? Tudo bem, porque eu tô com sede e eu tô aqui de boa. Mas tamo junto, é nóis. Valeu, Metal Gamer. E, Camargo, valeu. Falou.